Laços, elos, cadeias. Nos buscamos, nos vemos, nos esbarramos. Tempo que não é. Passagem, idas e vindas, vidas e viagens que parecem ser sempre o fim e que vão marcando o começo, o recomeço eterno. Os laços se estreitam, se firmam, se formam nós entre nós, que fazem ver mais longe. Os elos se estendem, se ampliam, se fortalecem, nos atam nos atos de vidas e idas vividas. A cadeia infinita, gigante, vibrante, sintonia de um com o um, ligação de todos com todos. Sou pai, sou filho, sou mãe, sou tio, tia, avô, avó. A cada dia que nasce, sou mais de mim e me encontro em todos.